Oi, pessoas lindas. Oi. Tudo bom? Eu tô aqui com a Nara hoje e nós vamos fazer uma tag chamada Pronto Falei. Isso. E eu postei um vídeo quarta-feira lá no meu canal e esse aqui a gente falou lá que a gente vai postar, né? Sim. Então, se você não assistiu o meu, depois vai lá e assista. Então, vamos... Opa, saiu. Vamos começar aqui. A primeira pergunta. Quando acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Abre o olho. Boa. Assim, tirando depois que a gente levanta da cama, a primeira coisa literalmente que eu faço é pentear o cabelo. Eu já acordo e já vou pegar o pente. O que eu faço mesmo? Eu não escovo o dente primeiro, não arrumo a cama primeiro e pente o cabelo. Aí, às vezes, quando eu vou gravar vídeo, eu faço o contrário, assim, eu mudo um pouco. Mas é... É, quase que pentear o cabelo é sempre. Acho que é escovar os dentes. Primeira coisa. É, depois que a gente fica de pé, assim. Uhum. Segunda. Você é muito bagunceiro? Não, eu sou muito chata com organização. Eu não sou, assim, bagunceira, mas, às vezes, quando dá uma preguicinha de... É, claro. De arrumar, assim, mas... É, mas literalmente bagunceiro, não. Não. Bagunceiro, bagunceira, não. Então é nóis. Quando você está atrasado, tipo, pra ir pra algum lugar, você toma um café? Você toma um café? Eu não tomo café. Eles quisem dizer café literalmente, será? É, não. Tipo assim... Café da tarde. Café da... Ou da manhã. Da manhã, isso. Ué, depende. Se eu estiver muito atrasada, eu pego alguma coisa e saio pra mim ir comendo. Porque eu... Depende do dia, assim, se eu não comer, eu fico com fraqueza. Quando eu era mais nova, assim, eu não tomava café da manhã. Aí eu comecei a trabalhar e no meu trabalho eu tenho café da manhã. Então, aí eu peguei o hábito de tomar, mas não me importava. Eu sempre tomei, desde que eu me entendo com a gente. E, tipo assim, se eu estiver de folga e tiver só eu assim, eu não tomo. Mas aí você levanta mais tarde também, né? Não. Não? Não. Nossa, eu fico muito tempo e sem comer. Às vezes eu levanto, mas aí o corpo acostuma a acordar mais cedo. Ah, tá. Mas isso não é saudável, tem que tomar café da manhã. Porque o café da manhã é a refeição mais importante. Se bem que a gente não come umas coisas muito saudáveis, mas é que mais sustenta, né? É. Já fez xixi em lugares públicos? Ah, eu já. Público como assim? Tipo assim, mas não público. Tipo, tem um monte de gente, assim. Público de... Ah, que nem quando eu viajava com o Lucas de caminhão. Aí ele tava passando numa estrada, assim. Aí sim, dá vontade de ir. É, não tem como. Mas não de ter gente, assim, perto. É, então você falando isso... É porque eu nunca vou fazer isso. É o melhor meijar nas calças, né? É, eu arrancar a roupa na frente dos outros. Então, você falando assim, eu lembrei que eu também. No caso, assim, quando precisava parar e eu tava muito apertada. E, principalmente, se eu durmo na viagem, a hora que eu acordo, gente, eu tô com vontade de fazer um xixi, aí eu... Aí eu paro o carro, aí eu tenho que fazer. Mas não é todos, às vezes, é raramente. Então, foi a mesma ocasião. Eu não sei se considera como um lugar público, né? Mas... É público, porque o pessoal pode ir ali e tal. Quinta. Quando sai de casa, sempre esquece de... Alguma coisa. Fazer xixi. Não, eu quase nunca esqueço. Eu esqueço, de vez em quando, mas não é toda vez. Bom, eu não esqueço muita coisa. É porque, às vezes... Principalmente quando a gente vai comprar alguma coisa. Aí eu esqueço, ah, eu tinha que anotar aquilo pra comprar. Também depende pra onde vai, né? Se vai ter que levar alguma coisa, então... É. Não fez muito sentido, né? É. Como você ri na frente de estranhos que perguntam... Ah, minha dama. Arrisada. Pronto, já contamos. A gente já riu. Não tem uma coisa como? É. É muito estranho, porque a gente acabou de falar isso no meu canal, que a gente não lê todas as perguntas da tag. A gente lê só o começo e fala, ah, gostei dessa tag. Aí depois você vai lendo, você vai tendo aquela surpresa. Que pergunta é essa, né? Aí, foi engraçado. Já caiu na escola ou faculdade? Acho que já. Já. Até porque o menino me empurrou uma vez, assim, num barranco. Nossa, só que raiva que eu fiquei. Eu já caí, mas, tipo assim, não foi de... Tropical, tropeçar, não sei como fala. É, tipo assim, sabe? De sentar na cadeira e ficar brincando. Nossa, não. Ah, e dos outros me puxar. Oh, minha filha, eu tinha uma menina... Eu fui sentar, a menina puxou, ela era minha amiga ainda. Aí ela foi e puxou a cadeira. Oh, mas me deu uma bundada no chão, que eu fiquei com dor no ossinho da ponta. Oh, e foi, eu fiquei com muita raiva, porque eu tava esperando, foi um tom muito feio. Não, eu fiquei com vergonha, né, porque imagina se... Não, eu fiquei com mais raiva do que vergonha. É. Eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com vergonha mesmo, porque eu tava no fundo da sala. Eu também tava? Todo mundo olhou pra trás, tava todo mundo prestando atenção na professora. Imagina. Mas de fato, quando é da gente, né, a pessoa fez isso com a gente. Não, mas a minha foi a culpa minha, né, porque fui eu que fiquei lá. Ah, é que você tava gangorrando, achei que alguém tava puxando você. É, não. Confesso que assisto o YouTube. É, o YouTube, Netflix. Netflix também. Só que há um tempinho atrás eu tava bastante viciada em Netflix. Eu também. Só que agora eu dei uma cortada. Agora é YouTube todo dia. Eu não tô assistindo porque eu não tenho tempo. Porque eu amo muito Netflix, mas eu não tenho tempo. Eu também gosto. E aí tá tenso. Já escondeu o controle da TV pra assistir o que queria? Eu não tenho TV em casa. Ah, pra assistir o que eu queria? Não. Tipo assim, já peguei o controle que a pessoa tava assistindo e falei, posso trocar? Mas se esconder, não. É. Você mente muito? Não. Eu procuro ser o mais sincera possível. A gente até comentou isso ontem, né? Que mesmo que a gente é tão sincera que às vezes vai magoar a pessoa. A gente meio que faz isso sem querer, assim, acaba magoando. Eu também sou assim. Eu falo a verdade, assim, na lata e depois eu fico pensando e magoei a pessoa. Então, não. Você já foi uma falsiane? Eu acho que não. Porque é outra coisa que eu odeio. Se eu não tiver dando certo com a pessoa, eu não vou ficar junto com ela, assim. Eu não vou ficar de nhaninha com ela, entendeu? Eu acho que não. É, assim não. E na parte de amizade, assim, de amigos também não. Até porque eu não tenho muitos amigos também. No meu caso, várias pessoas foram comigo. Eu achava que eram meus amigos e não era. E só, tipo, tem uma pergunta aqui falando pra gente indicar, mas... Indica pra mim. Tô brincando. A gente já gravou outra tag, então não faz sentido eu gravar ela sozinha, né? Tô brincando, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa tag, tá bom? Se vocês gostam de tag, dê seu joinha aí, comente aqui embaixo, pra que eu possa estar trazendo mais tags pra vocês, tá bom? É, e ela faz sozinha, eu com seu marido também, né? Se inscreve no canal também de nós duas, tá bom? Isso. E? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.